Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é domingo e eu vou gravar um vlog pra vocês de domingo, domingo dia 23 de dezembro Vou começar aqui, olha minha cara de cansado, porque eu vou já soltar ele, gente, acabei de fazer um mega ré aqui E tem mais duas clientes de mega ré chegando Comprei quentinha, hoje nós vamos almoçar quentinha Não deu tempo de fazer almoço, Maridete foi lá na feira hoje, já comprou aqui as frutas Pra gente fazer uma bandeja de frutas aqui pro Natal E aqui algumas folhas que eu vou tirar aqui da embalagem, tá gente? Aqui são os talheres novos que eu comprei também aqui pro Natal, aqui pra casa Eu comprei vermelhinho, porque nossos talheres são amarelos e pretos, tá? Tem um bagunçado aqui, mas eu vou tentar organizar tudo hoje, gente E eu vou gravar pra vocês como dar uma mini faxina aqui em casa também Então se vocês quiserem ver esse vlog de Natal, continua aí, vem comigo Olá pessoal, voltei pra falar com vocês Gente, pense no dia quente de verão é o Rio de Janeiro Já fiz aqui a minha, olha que linda que ficou a minha bandeja Essa bandeja aqui, gente, era do meu papai Não está mais entre nós Mas eu fiquei de herança com essa bandeja Essa bandeja aqui, ele parece que ele era garçom E ele tinha essa bandeja, ele trabalhava com essa bandeja Ele tem inclusive também as espátulas, tudo de praça Da época que ele era garçom Então eu sempre faço essa bandeja de frutas aqui No Natal e eu sempre lembro do meu paizinho Que tá lá no céu aqui olhando por mim, pelo meu filhote Pelo meu esposo, né? Que nem conheceu, nem chegou a conhecer Mas é isso, gente, tá aqui prontinho Emoções à parte Tá aqui prontinho a minha bandeja de frutinhas Aqui pra o Natal Aqui embaixo, vou dar uma organizada aqui embaixo Nos meus potes Já vem aqui o que eu não vou querer Porque deve ter alguns que não dá mais pra usar Então vou fazer aqui uma limpa Tem aqui também uns caranguejos Que meu esposo foi na feira hoje Meu filho é apaixonado por caranguejos Ele comprou uma cordinha de caranguejos por 20 reais Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis caranguejos por 20 reais Vou aqui limpar o caranguejo também Dar uma organizada aqui na cozinha Daqui a pouco eu tô de volta, tá? Então, pessoal, agora eu tô limpando aqui o caranguejo Tem muita gente que me pergunta Como que eu limpo o caranguejo, né? Eu tiro todos esses pelinhos que vêm nas patinhas dele Isso depois que ele já está pronto pra limpar, tá? Não faz isso com ele vivo não Que aí ele pega no seu dedo e já era o seu dedo Então aqui, ó, eu pego Tiro todos esses pelinhos aqui Porque tem muita sujeirinha entre os pelos, ó E vai ficando branquinho, tá? E depois eu pego uma escovinha Escovinha normal mesmo E eu dou uma limpada aqui entre as patas E depois que ele tá bem branquinho, bem limpinho Aí eu coloco na panela Vai numa panela E eu faço os temperinhos aqui caseiros mesmo Com alho, com sal, com tomate, cebola Essas coisas assim pra ficar um caldinho bem gostoso Então agora eu vou fazer esse daqui E quando estiver pronto eu mostro pra vocês Bom, gente, já tá aqui prontinho, ó Preparado pra ligar o fogo Já pra cozinhar aqui meu caranguejo Deixa eu ligar logo o fogo Pra mostrar pra vocês Pronto, já tá aqui ligadinho o fogo Vou cozinhar meu caranguejo Pra quem tem curiosidade de saber como que mata caranguejo Gente, é só pegar uma faquinha assim Com uma ponta Aquelas faquinhas de pontinha E enfiar aqui nesse meiozinho dele Eu não mostrei hoje fazendo Porque teve um vídeo anterior que eu fiz E mostrei pra vocês E teve muitas críticas aqui no meu canal Falando que as cenas eram muito fortes Teve gente se doendo pelo caranguejo Então, gente, como eu gosto Meu filho gosta E a gente não vai parar de comer caranguejo Por conta da forma que é feita Pra ele manter as patinhas inteiras Tem gente que ia até matar ele Colocando no congelador Ou jogando água quente Mas fazendo dessa forma Pode ser que solte as patas E eu gosto de servir ele inteirinho Com as patinhas no lugar Então eu faço dessa forma Foi assim que meu paizinho me ensinou Ele fazia também lá em casa Que ele é de Pernambuco Então ele fazia Então eu peguei e aprendi com ele Fazendo dessa forma Colocando uma faquinha aqui no meiozinho E tudo certo Depois de uns 3, 4 minutinhos Ele perde as forças E a gente vai e limpa Tá, gente? Então é assim que eu limpo o caranguejo Mas não vou mostrar mais Devido às pessoas Até protetores de animais Entraram no meu vídeo E falaram que as cenas eram muito fortes Que aquilo era um absurdo Então eu hoje optei E mostrar pra vocês só como eu limpo Então agora Já tá na hora da minha segunda cliente do dia chegar Enquanto ela não chega Eu vou tentar organizar aqui meus potes Aqui embaixo E quando ela chegar eu vou parar E eu vou mostrando mais pra vocês aqui Sobre o meu domingo Já eu volto Gente, eu acho que depois que eu comprei esse fogão Que é o meu fogão novo É a primeira vez que eu faço caranguejo em casa com ele Então já tá quase pronto Olha como tá vermelhinho já Eu agora baixei um pouco o fogo Porque eu já tô com o cliente lá na sala Tô fazendo lá o mega dela Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho o mega dela E depois eu volto quando eu terminar Tá bom? Bom pessoal, acabei agora o cabelo da cliente Vou aqui mostrar pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês, gente Como que ficou o cabelo dessa cliente Que eu acabei de fazer E já tô conversando aqui pelo WhatsApp Com a cliente que está chegando Já tá aqui em Marechal Vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui, ó, gente Essa aqui é a alongada Que eu acabei de fazer Que vocês viram aí E daqui a pouco eu volto Pra mostrar mais pra vocês aqui do meu dia, tá? Que a outra cliente já tá vendo Olha, gente Enquanto eu faço lá o cabelo Marechal lava o banheiro pra mim Gente, tô com o cliente na sala Fazendo o cabelo dela E isso dá um flagra aqui no Marechal Oi, gente Acabei aqui Minha terceira cliente do dia Agora eu vou cortar cabelo de filhote Vou dar banho em filhote Tem outras coisas pra fazer E vou mostrando pra vocês Tudo que eu vou fazer hoje ainda Eu já tô Oito horas da noite desse domingo Mas ainda tem muita coisa pra falar Pra fazer E pra mostrar pra vocês Oi, pessoal Já tomei meu banho Já tô aqui no meu quarto Olha, a Maridex já deu aqui uma adiantada Já limpou o chão Já dei uma limpadinha aqui no chão Já me ajudou Tá lá na sala agora, gente Olha o que a Maridex tá fazendo pra me ajudar Tá tirando todo o pó da sala Toda a sujeira a gente já varreu Ele tá ali, ó Tirando o pó E agora eu vou instalar aqui na minha varanda, gente Dia 23, Atrasilda Eu vou instalar aqui essa rede de pisca-pisca Que a Maridex comprou ontem Lá no Mercadão de Madureira E eu vou mostrar pra vocês Quando tiver prontinho, tá bom? Ai, gente Olha que coisa mais linda, gente Você já virou uma youtuber mais boba do que eu? Não existe, né? Gente, eu tô tão feliz com essa pisca-pisca Essa rede de pisca-pisca eu nunca tive na vida Uma rede de pisca-pisca assim, gente Olha que lindo Ficou aqui na minha varanda Aqui é a avenida que eu moro E aqui é a minha nova rede de pisca-pisca Eu consegui comprar esse ano, graças a Deus Tenho que agradecer muito a Deus, gente 2018 Que eu consegui realizar alguns sonhos Bobos pra muita gente Mas esse aqui é um deles E eu só tenho que agradecer a Deus por isso Olha que coisa linda Louca, louca, apaixonada Que coisa mais linda Rio de Janeiro, um calor E eu com a pisca-pisca ligada Agora, tem outras coisas pra fazer Maridex ainda tá Ah, eu tenho que arrumar o quarto, tá, gente? Ó Vou dar uma geral aqui no meu quarto Vou trocar roupa de cama Vou mostrar pra vocês também Esse é um dia inteiro comigo Gente, agora eu vou aqui pegar as roupas limpas Aqui do cesto Olha o tanto de roupa limpa que tem Vou dobrar, vou separar e vou guardar Já volto Oi, gente Voltei pra mostrar pra vocês Como que tá aqui o andamento da arrumação da casa Acabei de colocar aqui essa cortina aqui no quarto Ela nem é do quarto, gente Ela é da sala Mas como eu não tive condições esse ano Pra comprar uma cortina aqui pro quarto Eu coloquei, eu lavei ela, né? Que tava lá na sala E coloquei essa daqui Agora eu vou arrumar aqui roupa de cama O filhote tá aqui Falou Oi, filhão Oi, gente do YouTube Deixa um like nesse vídeo Isso, deixa o like E ativa o sininho Ativa o sininho se você não é inscrito Aqui, gente Vou aqui, ó Já organizar aqui Minha roupa de cama do Mickey Tá tudo aqui Que eu vou colocar agora na roupa de cama Aqui, ó Minha decoração de Natal Hoje a gente Fiz isso daqui Coloquei aqui, ó Também no espelho E aqui na sala A televisão tá ligada Aí tá assim Minha sala Ainda vou colocar o tapete E a Minha mesinha de centro Aqui, ó Coloquei Esse pisca-pisca Falta trocar a roupa de cama De filhote E trocar a roupa de cama De filhote também A cozinha ainda tá um pouco bagunçada Gente, mas já tá aqui, ó Meu chocotone Já coloquei uma estrelinha aqui também Deixa eu acender aqui a luz Coloquei uma estrelinha aqui Ali, ó Ainda falta dar uma organizada lá Então é isso Daqui a pouco eu volto Vou mostrar mais pra vocês aqui Da minha organização em casa Bom, pessoal Acabei de arrumar aqui Minha cama Olha que coisa mais legal Que ficou aqui, ó A louca do Mickey também, né? Ficou muito legal aqui A minha cama Com o conjunto de roupa nova Que eu comprei Conjunto de cama nova Que eu comprei Pra ela Aqui na Lider Foi na Lider Que eu comprei esse conjunto De roupa de cama Quem me acompanha Viu aí os vlogs, né? Que eu fui lá comprar Mostrei primeiro Comprei a gente Acho que foi em novembro Foi final de outubro Ou foi novembro Que eu comprei Primeiro o edredom Né? Porque não foi baratinho Foi R$200 esse edredom Ele é dupla face Eu achei linda Essa parte aqui Que é o lado Que a gente pode usar Tanto esse lado aqui, ó Gente, que tem só as Só as nuances Aqui do Mickey E tem essas daqui Que tem as carinhas E o conjunto de cama Foi R$169 Também lá na Lider Né? E eu paguei Acho que foi R$19,90 Nesses Nesses capas Nessas capas de travesseiro Aqui, ó Pra formar o conjuntinho Então saiu caro Mas como foi comprado Assim, aos poucos Então ficou bem legal Gente, eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Eu tô super cansada Olha que horas são agora São meia-noite e quarenta e nove Meia-noite e quarenta e nove Aí eu vou finalizar aqui Só que esse vídeo continua Tá, pessoal? Esse vídeo não encerra por aqui, não Esse vídeo continua E segura aí Que vai ter a continuação do vídeo Um mega beijo Fiquem com Deus Obrigada por ter acompanhado Esse vídeo o dia inteiro Comigo praticamente Então agora Eu vou fazer mais algumas coisinhas Mas o vídeo continua Então continua aí Que vai ter a segunda parte Um beijo Tchau 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 Tchau